Olha pessoal, não é uma curiosidade, eu fiz o vídeo do catalisador da outra moto Vou fazer da Studio também, que é um serviço que a gente faz bastante Eu tirei a curva dela antes, essas curvas em laranja O resultado, 73 WHP, 102 lb de torque Com ela já com a ponteira, o coletor original e com o elemento de filtro na caixa original Aí a gente removeu o catalisador Fez a melhoria do airbox, deu essa curva azul Ela perdeu um pouquinho do torque e ganhou potencial Então o resultado, foi para 77 WHP e perdeu 2 lb de torque Esse é o resultado dela, após a gente aumentar o fluxo Que a gente fala que sempre perde um pouquinho do torque, mas ganha potencial E aí agora o resultado depois de fazer o arrematamento na moto Olha para onde veio, essa curva em vermelho aqui Teve um ganho na curva toda Desde baixo Até o final, aumentando o limite de corde de giro E o resultado, 82 WHP e 108 lb de torque Essa é uma Road Glide Special 107 E aí 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 e